Sem ação não tem transformação, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aí, né, da Vida Real. Eu tô com ele aqui, né, o Rafa. E aí, galera? Bom, gente, eu já estive nessa igreja, né, olha que bacana. Hoje eu tô retornando aqui, um relato aí de uma senhora. A senhora vem sonhando muito, mas vem sonhando muito aí com uma parente dela que, né, veio a falecer. E diz que é constante os sonhos. Aí ela pediu pra que a gente, né, tentasse fazer aí esse vídeo pra tentar ajudar e auxiliar. Você que tá chegando agora no canal, não se esqueça, tá? Assista o vídeo, compartilha aí pros seus amigos. Não esquece de deixar um super like e se inscrever no canal. Se inscreva no canal, aciona o sininho pra você ser notificado aí de novos vídeos. Você que já tá com a gente, meu, muito obrigado. Minha gratidão. E vamos, né, fazer o bem sem olhar quem. Vamos levar essa energia do amor também para o espiritual. Não só para os vivos, mas também os desencarnados que tanto precisam do nosso auxílio e da nossa ajuda. Eu tô na zona rural e olha que bacana, eu tô olhando bastante ali, ó. Olha aquele galho de árvore quanto passarinho. Não sei se vai conseguir a câmera chegar até lá. Vamos dar um zoom aqui, ó, dá pra... Mas é muito gratificante, né? Cheio de passarinho, olha. Lindo, lindo, lindo. É a natureza, né? É as mãos de Deus. Hoje eu e o Rafa acordamos mais cedo que a vida, né? Hoje a gente tá bem... Tinha o quê? Umas sete horas? É, madrugamos. Aí, então, sete horas aqui, ó. Vamos gravar nessa capela, porque essa capela, ela tem um fator muito importante no nosso relato, né? É uma história que o pai e a mãe dessa moça que iria, que queria, que seu sonho era se casar nessa capela, que se casou aqui. E a mãe sempre veio pedindo pra filha, quando você for casar, case nessa igreja. Mas o que aconteceu? A moça, né? Renata, o nome da moça, conseguiu aí... Rafa tá rindo porque a esposa dele, né? Chama a Renata. É, Xará. E o que aconteceu, gente? Ela começou a namorar um rapaz, tava tudo certo pro casamento, faltando também, né? Pouco tempo aí. E eles foram assassinados, né, Rafa? Isso. Conta um pouquinho aí pra gente, Rafa. Isso, é. O que aconteceu, né? Que nós vimos a notícia e tal, o rapaz e a moça tavam namorando no carro, num lugar deserto, né? Como os jovens fazem aí. E eles foram rendidos, né? Por dois homens. Esses dois homens renderam eles, colocaram revólver na cabeça, levaram pra um lugar afastado, abandonado. Abandonado não, né? Afastado, com pouco movimento. E ali, né, eles roubaram o que puderam, mataram o rapaz, abusaram da moça e depois vieram a matar a moça também. Olha aí, gente, que história triste, né? Então, a gente tá aqui hoje pra tentar, né, entrar em conexão com esse espírito, né, tanto da Renata, tá, e quanto do Márcio. Renata e Márcio, era um casamento pra ter acontecido aqui na zona rural, nessa capela. E olha que gracinha, né? Eu acho essa capela... Bom, eu sou suspeito a falar porque eu gosto das capelas, mas eu acho essa capela muito bonita. Ela é, assim, muito bonita mesmo. E com certeza tem outros espíritos aqui também, né? A gente tá empreendendo uma encruzilhada, se o Rafa mostrar aí, ó. Isso. Isso é uma encruzilhada T, tá, gente? É uma encruzilhada fêmea. Pra quem pertence aí à religião afro, né, umbanda, um candomblé, vai saber o que eu estou, né, falando. E com certeza deve ter outros espíritos também que estão aqui precisando de auxílio, que também estão precisando de ajuda. Mas tem histórias, né, que parece que ultrapassa, né? Às vezes tem histórias aí que o amor fala mais alto, né? Porque o Márcio e a Renata, eles se namoravam desde crianças. Olha que legal isso, né? E essa senhora, né, que me passou o relato, que pediu pra que eu viesse, que tá sonhando, ela é espírita, ela, né, pediu ajuda aí pra que a gente pudesse ajudar. E ela falou, Anderson, eu tenho certeza que eles estão precisando de ajuda, porque é constante ela no meu sonho, pedindo, né, ajuda aí eu não sei como fazer pra ajudar. Então vamos lá, vamos tentar através dos nossos aparelhos, mediunidade, espelho, tentar entrar em conexão, né, com esses espíritos e ajudar também os irmãos que estão aqui. Olá, bom dia. Em quantos espíritos, em quantos irmãos vocês estão aqui agora, nesse momento? Tem de 11, né? Vocês estão precisando de auxílio, de ajuda? Precisa. Olha aí, gente, 11 irmãos, né, 11 espíritos, né, vamos chegar um pouquinho mais pra cá, vamos lá. A Renata e o Márcio, um casal aí que iriam se casar nessa igreja, mas teve a sua vida interrompida por um assalto, seguido de morte, eles estão aqui? Falou baixinho, claro. Claro. Isso. Estou aí. A Renata pode falar com a gente? Posso. Posso. Renata conhece a dona Sebastiana? Conhece. Falou baixo, né? Foi ela quem pediu pra que a gente viesse até aqui pra ajudar, pra auxiliar. Você precisa de ajuda? Sim. Ajuda. Esse homem que tá falando com a gente aí, tá se comunicando, é o Márcio? É eu. Vocês ainda estão andando junto? Mesmo depois do desencarne? Ali é ela. Ali é ela. Sim. Sim, juntos. Vocês continuam ainda, né? Um apaixonado pelo outro, porque os relatos que eu tenho é que vocês eram muito apaixonados, desde criança. criança, é isso? Parece que ainda sou. É, ainda sou. Criança, desde criança, ele falou. Vocês não conseguiram passar para o plano de tratamento espiritual? Tô aí, ela falou. Seu sonho era casar nessa igreja? Era sim. Já tava tudo certo para o casamento? Olá. Olha aí, gente, né? Mais um pouquinho. Né? Se não tivesse acontecido o pior, a Renata, né? E o Márcio teriam, né? Se casado aí nessa capela, que era o sonho, né? Era o sonho deles, principalmente dela, devido por causa da mãe, né? A mãe casou também aqui com o pai dela nessa igreja. E isso, né? Ficou marcado aí na mente subconsciente desses espíritos, aonde eles também, né? Iriam se casar. Eles não moravam aqui na zona rural, mas a mãe e o pai já morou há tempos, né? Hoje a mãe já é desencarnada também. Fiquei sabendo que a mãe já não está mais aqui, né? E era um casamento que era para ter acontecido. E vai passando-se o tempo, né? Os espíritos que não conseguem fazer a transição do físico para o espiritual fica preso aqui. Fica necessitado, né? Precisando de ajuda. E de alguma forma eles procuram uma pessoa para estar, né? De alguma forma pedindo ajuda. Esses sonhos que essa senhora teve e tem tido com você, com a Renata, é um pedido de ajuda? ajuda? Sim, ajuda. É, sim. Tem sonho. Vocês têm visitado a família de vocês? Os dois respondendo sim, né? Ele e ela. Muito difícil de fazer que tem muito mosquito, né? Nossa, tem um mosquito aiado aqui danado. É bem cedo, é. É bem cedo, tem muito mosquito. Nós passamos repelente e o negócio está bravo. Está feio. Está. Mas olha que, né? Apesar da dificuldade que esses irmãos, que esses espíritos, né? Têm ai para poder passar para o plano espiritual. Olha que interessante, né? Chega às vezes a ser bonito essa união, né? Que vem ai do físico depois ultrapassa, mesmo depois de desencarnado, desencarnado junto, no mesmo dia, praticamente ali, né? Na mesma hora. Eu acredito que, pelo que eu vi aqui, ele morreu primeiro. Mas foi coisas assim de, né? De tempo ali, de pouco tempo. Mas esses espíritos ainda continuam. Continuam ainda aqui. Continuam ainda, né? Precisando de ajuda. Mas os dois ainda continuam caminhando junto. E acredito que os dois, né? Teria que fazer essa transição aí para o tratamento espiritual. juntos. E o que dá para ver, o que dá para sentir aqui, que a... Pela Renata, ela já tinha ido. Mas o Márcio tem uma dificuldade muito grande em perdoar. É isso? Sim, Márcio. Sim, Márcio. A Renata consegue perdoar tudo o que aconteceu? Consegue fazer essa transição para o plano de tratamento espiritual? para o plano de tratamento espiritual? Consegue me responder? Sim, Márcio. Sim, Márcio. Sim, Márcio. O Márcio tem visitado também a família dele? É. Ele tem também. Olha aí, gente. Nossa, eu escutei alguma voz, alguma coisa aqui, ó. Aqui nessa esquininha? Aqui, ó. Fora do Spirit Box. Bem aqui, ó. Quem é que falou aqui alguma coisa fora do Spirit Box? Eu. Ele mesmo. É o Márcio? O Márcio. Na esquininha, parece que a mulher falou mais velho. Então a gente vê que, né, é claro que fica demarcado, né, a esses espíritos o que aconteceu. Uns vão conseguir, né, trabalhar mais com a situação, com mais facilidade, outros vão ter, né, uma dificuldade imensa aí para trabalhar. Então tem espíritos que levam muito tempo aí para conseguir sair do lugar onde está, né, a dificuldade, né, pela situação que eles viveram. Ainda mais num caso desse, né, duas pessoas jovens, né, que se amavam, queriam se casar, iriam construir ali sua família, sua vida, e teve a sua vida ceifada em muitos jovens. Então, assim, eu acredito muito que, né, entendo também a dificuldade desses espíritos ao lidar com esse processo. Mas, eu acredito também no poder da oração. Se a gente foi convidado, foi chamado para vir até aqui, é porque esses espíritos, né, chegou o momento deles entender, saber separar ali o joio do trigo, né, saber se colocar diante da espiritualidade agora para poder se libertar, se libertar daqui da situação que eles vivem, né, o sofrimento e acaba, né, trazendo também ainda, continua, mesmo depois de um certo tempo, ainda continua trazendo o sofrimento para a família, né. Então, um sonho interrompido. Eu achei bonito isso, esse vídeo, achei importante fazer esse vídeo porque é uma história diferente, né, e é um sonho interrompido, mas é um amor que parece que vai além da vida, né. Olha que bonito isso, gente. Um amor, né, que vai além da vida. E olha o processo, eles têm que lidar, eles lidam com o amor, eles se gostam, né, existe a canalização, a energia do amor ali, mas também eles têm que lidar com o ódio, né, a raiva, esse espírito, principalmente o Márcio, tem que lidar, né, com tudo isso. Olha aí para vocês verem, né, como que precisa-se, tudo tem que ter um equilíbrio, né, como o amor ao mesmo tempo junto com o ódio, ele caminha. Você ama algo, mas você odeia outra coisa. E esses espíritos precisam fazer essa transição, esses espíritos precisam, né, lidar com isso. Pela Renata, pelo que dá para entender, ela já teria passado, mas a Renata está se sacrificando porque ela não quer, ela continua sofrendo também aqui porque ela não quer deixar ele por amor. É isso? Sim. Vamos subir aqui? Vamos. Devagarzinho, tá, eu vim subindo, subindo, subindo. Vem aqui, Rafa, sobe aqui também para nós ficarmos no mesmo nível. Tudo tem que estar no mesmo nível. devagarzinho, eu vim subindo aqui porque eu quis representar etapas que esses espíritos precisam, né, vir passando para chegar até aqui de onde eles iriam, né, sair aí. Gente, essa igreja é muito bonita. Eu já tive a oportunidade de ver lá dentro, muito bonita. É uma igreja que está ativa, né, a gente está aqui com o maior respeito fazendo a igreja, né, só seria aí aonde iria celebrar o casamento, né, a união tanto da Renata com o Márcio, tá? Então a gente resolveu vir aqui, fazer aqui para canalizar a energia porque esses espíritos acabam também ficando aqui, vindo aqui pelo fato, né, disso ficar na mente subconsciente aí desses espíritos, memória afetiva que é o que prende muitos irmãos, que é o que prende muitos espíritos no lugar. Vocês conseguem trabalhar o perdão hoje através das minhas orações, as orações do Rafa? Ela sim, falou sim. O Márcio consegue? Oi. Ele não respondeu. Aí, gente, um pouco de dificuldade, né? O Márcio ainda deixando um pouco de dificuldade aqui ao trabalhar aí o perdão. Mas a gente vai fazer as orações, né? Com todo respeito, com todo amor, não só a vocês, mas também aos irmãos que estão aqui. Onze espíritos é bastante irmãos, né? Mas, é o que eu disse a vocês, igreja, né, atrai. A energia da oração, ainda mais a igreja que está ativa, né? Então os espíritos vêm como forma de orar, pedir e também por causa da energia, tá? Então eles são atraídos até aqui essa capela a essa igreja. A igreja, ela é ativa e sempre tem missas aqui. Vocês frequentam? O Márcio e a Renata frequenta missas aqui? Sim. O Márcio também frequenta ou é só a Renata? Entendi ele falar eu frequento. Ele também. Então, olha que interessante, vocês vêm até a casa, né? Onde é celebrada a missa, as igrejas aqui, essa igreja, essa capela, onde vocês iriam se casar, ouve a palavra de Deus e, né? Ainda continuam nessa dificuldade para perdoar. Então, acredito que vocês hoje, né? Estão tendo uma oportunidade aí aonde eu vou pedir, aonde eu vou me colocar em oração para vocês. Eu convido todo, né? O plano espiritual para estar assistindo, estar, né? Junto comigo nesse momento para que não só vocês, mas os irmãos que estão aqui possam se dirigir possam ser tratados e vocês vão continuar junto, né? Talvez a união de vocês não deu continuidade aqui na Terra, talvez era até ali aonde vocês tinham que chegar, mas hoje, olha aí, muitas pessoas, né? Vocês podem ser, né? Servir também de exemplo, ajuda. Vocês podem também ajudar muitos irmãos passando por plano de tratamento espiritual, depois seguindo o caminho de vocês e cada um vai ter ali, né? Sua caminhada na casa de meu pai há várias moradas, é a espiritualidade, é o mestre Jesus que vai conduzi-los, cada um a sua missão. Estou escutando barulho aqui. Está do nosso lado. aqui, ó, na grama aqui, bem aqui do lado. E vocês vão poder estar ajudando, se for a missão, seguir a missão, poder estar ajudando aí outras pessoas. Então, eu quero me colocar adiante aqui, né? Na porta da igreja, nós não temos condições de entrar lá dentro, mas vai ser aqui na porta da igreja que eu quero pedir que vocês, né? Possam se direcionar aí ao plano de tratamento espiritual. Eu vou deixar vocês com a oração prece de Cáritas e eu também vou fazer aqui para esses irmãos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai, o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. que a nossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita. e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ajudar. Muito obrigado, gratidão, porque eu sei que o teu amor está nos cobrindo a todo instante, desde o momento que a gente sai de nossas casas para entregar a oração a esses espíritos. que essas nossas orações, as nossas palavras chegue diante do teu trono, diante da tua graça, que os bons espíritos, espíritos amigos que nos acompanham, que nos assistem todos os dias, que nos auxiliam no nosso trabalho, possa acolher os espíritos que aqui estão. hoje viemos atrás de uma história de dois irmãos que iriam se casar, que iriam se unir, construir uma família e foram interrompidos. E é esses irmãos que eu entro em conexão através da espiritualidade, é a esses irmãos que eu quero levar à luz, à tua luz, é a esse irmão, a esse casal, a esses espíritos que estão aqui que eu quero apresentar o teu nome mais uma vez a eles para que eles possam entender que na tua casa e no plano espiritual há várias moradas, que eles são bem-vindos, que eles serão bem-acolhidos ao plano de tratamento espiritual. Assim como eu cumpro a minha missão em tentar em auxiliar, ajudar, eu peço que o Senhor também possa colocar os teus espíritos de luz, amigos, espirituais, a favor hoje desse casal e de todos os irmãos que aqui estão. Que o Senhor possa estender a sua graça a todos que estão nas casas que vão assistir mais um episódio do Geist, que o Senhor possa levar também amor, conforto a todos que estão nesse momento assistindo, que eles sejam abençoados, nós temos o poder de abençoar, nós temos o poder da palavra, nossa voz é o nosso comando e eu abençoo cada irmão, abençoo cada espírito que aqui está para que a gente possa viver numa conexão de energia positiva, para que a gente possa emanar as nossas vibrações positivas ao universo e receber do universo toda a vibração positiva, que a nossa conexão de energia através do YouTube, através de um celular, de uma televisão aonde nós somos assistidos, prestigiados por tantos que gostam do nosso trabalho, que vibra, que torce para que cada irmão passe para o plano de tratamento espiritual, eu peço Senhor Jesus que o Senhor abençoe, que o Senhor continue nos dando saúde, força, fé, que nós continuamos com determinação para poder fazer o nosso trabalho, eu peço que o Senhor possa permitir mais uma vez que nós entramos em conexão com a espiritualidade, com esses irmãos para poder ajudar, que assim seja, assim será, assim seja, gratidão. Benditas são as nossas preces, as nossas súplicas, benditas são as nossas orações, como é bom, né, a gente colocar as nossas vibrações a espíritos, às vezes a irmãos que a gente nem conhece, né, isso é fazer o bem, ore pelo teu irmão, ore por alguém que você não conhece, ore por alguém que não gosta de você, ore pela tua família, ore pelos desencarnados, a oração, tá, é uma essência que nos faz bem, que eleva a nossa alma, respeitamos o processo de cada irmão, de cada espírito aqui, e eu pergunto, né, nós temos 11 espíritos aqui, pode ter chegado mais, isso sempre acontece, e eu pergunto, quantos irmãos conseguiu passar para o plano de tratamento espiritual? Oito. Oito. Oito irmãos, olha aí que bênção, né, gente? como é importante, né, vou frisar sempre isso, como é importante o nosso trabalho, por isso que eu peço a vocês que sempre nos ajudem, né, sempre esteja aí vibrando com a gente em palavras, em oração, em pensamentos, continue acompanhando o canal para que a gente possa chegar mais longe e continuar com esse trabalho, não deixa esse trabalho morrer, não deixa, né, isso acabar, porque parece que não, mas oito irmãos estavam aqui necessitados, oito irmãos precisavam, né, da ajuda. O Márcio conseguiu passar para o plano de tratamento espiritual? Sim. A Renata conseguiu passar? A Renata passou. Olha aí, gente, precisava da gente ter vindo aqui fazer as orações, se precisava, né, da Dona Josefa ter pedido para a gente que também está em vibração por esses espíritos e a gente vai ver aí, né, agora o acompanhamento, né, que bom, vão ser assistidos, acolhidos aí ao plano de tratamento espiritual e depois cada um, né, vai ser aí destinado aí a sua caminhada. Eu fico muito feliz porque é uma história diferente, né, é um casal que a gente vê que o amor ainda, o amor é uma coisa tão forte que ele ultrapassa a vida, né, ele vai além da vida, né, ele continua muitas vezes no espiritual. Então vamos vibrar em amor, amor, existe, né, várias formas de você amar, várias formas de você se dedicar o seu carinho, o seu amor, chegou um espírito aqui, eu dei uma olhadinha aqui porque eu vi ele chegando e a gente vai também, né, interceder a esse irmão que está chegando aqui, precisando muito de auxílio e de ajuda e é isso, gente, eu vou para casa, né, felizes porque eu, né, vi um final feliz aqui. Então que esses espíritos continuem lá sendo assistidos, acolhidos e vocês aí de casa, minha interna gratidão, meu, muito obrigado por vocês fazerem parte aí sempre do nosso trabalho, está sempre com a gente. Muito obrigado, gente, fica com Deus, tá, que Deus abençoe a todos. Falou, galera, dá aquele super like, muito obrigado mesmo e até a próxima, hein. Ah, deixa eu falar uma coisinha. O Anderson quer dar um recado. Ó, hoje, né, ele esqueceu, mas é meu aniversário. Verdade, hoje é dia 17 de julho. Então, gente, na hora que vocês forem fazer aí a oração, tá, não esquece, viu? É que está muito cedo, olha que sacanagem, eu não esqueci, não. Ainda vou dar o presente e os parabéns. Sabe o que é, gente? Ele está esperando o almoço que eu vou fazer em casa hoje. Ah, é verdade, vai ter festa, tá todo mundo convidado, hein. Gente, na hora das suas orações, tá? Peçam por mim, peça aí para que Deus continue me dando saúde, né, e para que eu possa continuar fazendo esse trabalho no qual eu tanto gosto, viu? Fica com Deus, gente. Obrigado. Falou, gente, abraço, até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.